No coração de uma cidade vibrante, onde as luzes nunca se apagavam e os sonhos pareciam sempre ao alcance, vivia Helena, uma jornalista investigativa conhecida por sua coragem e determinação. Ela sempre acreditou que a verdade era o maior ato de amor que se podia oferecer ao mundo. Helena trabalhava para um jornal renomado e seu faro para histórias que mudavam vidas era infalível. Certa manhã, ao abrir um envelope sem remetente deixado em sua mesa, Helena encontrou uma carta misteriosa. A mensagem era breve, mas carregava um peso significativo, a verdade sobre o desaparecimento de sua irmã está mais próxima do que você imagina. Procure por Gabriel em Ouro Preto Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua irmã, Laura, havia desaparecido há cinco anos, e todas as pistas tinham se mostrado inúteis. Essa nova informação reacendeu sua esperança e a fez embarcar imediatamente para Ouro Preto, uma cidade histórica repleta de lendas e segredos. Ao chegar, Helena conheceu Gabriel, um homem de olhar intenso e passado enigmático. Ele era um historiador que dedicava sua vida a desvendar mistérios escondidos nos antigos casarões e ruas de pedra da cidade. Gabriel revelou que Laura estava investigando uma sociedade secreta que operava nas samumbras de Ouro Preto, uma irmandade que prometia poder e riquezas em troca de lealdade e segredos. Juntos, Helena e Gabriel começaram a seguir as pistas deixadas por Laura, desvendando uma teia de intrigas que envolvia figuras influentes da cidade. Cada descoberta trazia os mais perto da verdade, mas também aumentava o perigo. A conexão entre Helena e Gabriel crescia, transformando-se em um romance intenso alimentado pela adrenalina e pelo desejo de justiça. Durante suas investigações, Helena e Gabriel descobriram um diário escondido nos pertences de Laura. Nele, Laura descreve as suas descobertas sobre a irmandade, suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções do grupo e, mais importante, uma chave para um cofre escondido em uma mina abandonada nos arredores de Ouro Preto. Acreditando que ali encontrariam respostas, Helena e Gabriel partiram em uma jornada arriscada até a mina. Dentro da mina, enfrentaram armadilhas e obstáculos preparados para proteger os segredos da irmandade. Contudo, com coragem e inteligência, conseguiram abrir o cofre. Lá, encontraram documentos incriminadores que revelavam os crimes e as manipulações da irmandade, além de uma carta escrita por Laura antes de desaparecer. Na carta, Laura explicava que estava sendo perseguida por tentar expor a irmandade, mas que nunca perdeu a esperança de que Helena encontraria a verdade. Com os documentos em mãos, Helena e Gabriel retornaram à cidade, prontos para divulgar as provas e derrubar a irmandade. A revelação causou um enorme alvoroço em Ouro Preto, levando à prisão de várias figuras pudarussas. A cidade começou a se recuperar das sambras que a dominavam, e Helena sentiu que finalmente havia honrado a memória de sua irmã. Helena e Gabriel, unidos pela busca da verdade e pelo amor que nasceu dessa jornada, decidiram continuar trabalhando juntos, dedicando suas vidas a expor injustiças e trazer à tona histórias que precisavam ser contadas. Em nome do amor, da justiça e da verdade, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. No coração de uma cidade vibrante, onde as luzes nunca se apagavam e os sonhos pareciam sempre ao alcance, vivia Helena, uma jornalista investigativa conhecida por sua coragem e determinação. Ela sempre acreditou que a verdade era o maior ato de amor que se podia.